Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite! Estamos mais uma vez reunidos em mais uma edição do Momento da Ave Maria, um momento onde todos nós nos reunimos em oração para pedirmos à Nossa Mãe Santíssima o seu cuidado, o seu carinho, o seu colo de mãe, porque precisamos muito dele. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, basta clicar no botão inscrever-se, que tem aqui embaixo do vídeo, ative ali o sininho das notificações também, porque quando você faz isso, você sempre vai receber do YouTube o aviso quando um vídeo novo entrar no ar aqui no canal Orações de Fé. Maria, nós te pedimos, olha por nós, Mãe Santíssima. Esteja conosco, Minha Senhora, abençoando nossos passos e iluminando nossos caminhos, sendo a nossa companhia, sendo a nossa orientação. Assim como a Senhora foi na vida de Seu Filho, nosso Senhor Jesus, e que nós possamos ser como a Senhora, seguirmos a Jesus, termos carinho com Jesus, ter um coração amável, um coração caridoso, um coração preparado para amar. Nós queremos ser do Seu jeito, Minha Mãe. A Senhora conhece o nosso coração, a Senhora conhece as dores que trazemos, cada um de nós, em nosso coração. A Senhora sabe o que é sofrer, conhece as dores que te acompanharam em sua vida. Mas a Senhora também conhece Deus, e mais do que ninguém, confiou na vontade do Pai, porque sabia que maior do que as dores, que muitas vezes nós não compreendemos, está a vontade de Deus, que nos leva, além dessas dores, para algo muito maior. Obrigado, Minha Senhora, por estar conosco. A nossa afirmação positiva de fé para este domingo, dia 15 de setembro, um dia especial, que eu convido você a, nesse momento, gravar. Escreva, porque quando você escreve, ajuda mais fácil a gravar. Repita comigo, Minha Mãe, entrego em tuas mãos as minhas dores neste momento. Minha Mãe, entrego em tuas mãos as minhas dores neste momento. Momento para ouvirmos mais uma participação em nosso canal, e voltaremos já já. Olá, Paulo, meu nome é Maria, e hoje eu quero dar um testemunho de uma graça alcançada. A minha irmã Maria Aparecida, que mora em São Paulo, apresentou-se com câncer em 2007. Fez o tratamento, ficou bem, ficou curada. Entretanto, há alguns meses, ela foi ao médico e estávamos suspeitando de estar com câncer novamente, no mesmo local, fez a biópsia e estávamos ansiosos, aguardando o resultado. E eu falei, Cida, vamos pegar firme nas orações, e nós vamos dar esse testemunho no canal Orações de Fé. E hoje, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Maria Santíssima, ela pegou o resultado e não tem absolutamente nada, está curada. Eu estou infinitamente grata a Deus por tudo isso, e também por você existir, Paulo, com a sua voz maravilhosa, esse canal Orações de Fé, que ultrapassa as fronteiras, vai além do oceano. Daqui da Inglaterra, eu não durmo sem ouvir você e compartilhar o momento da Ave Maria com as pessoas que eu amo e compartilhar com outras pessoas, porque esse é um canal maravilhoso. Eu quero agradecer a você e sua equipe, e também, todas as noites, quando você fala boa noite, fique na paz, eu sinto que você está falando para mim, eu respondo para você. Então, me ouça, Paulo, que toda noite eu respondo para você. Amém. Deus te abençoe, Paulo. Nossa Senhora, proteja você com o seu manto sagrado e proteja a sua voz, você, sua família e todos envolvidos no canal Orações de Fé. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Divino Pai Eterno e Nossa Senhora. Hoje, dia 15 de setembro, domingo, é dia de Nossa Senhora das Dores. E Nossa Senhora das Dores, esta devoção também é conhecida como Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Angústias, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora do Calvário, Mãe Soberana, a Nossa Senhora do Pranto. E também, hoje, é um dia em que oramos e meditamos nas sete dores de Maria. Dia de todas essas devoções, Mariana. Pois é na Palavra de Deus que nós encontramos as sete dores de Maria, o velho Simeão, que profetiza, a lança que transpassará de dor o coração de Nossa Senhora, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus, a paixão do Senhor, crucificação, morte e a sepultura de Jesus. Então, hoje, nós pedimos em especial que Nossa Senhora das Dores esteja conosco, conforte nosso coração, alivie nossas dores e nos fortaleça naquelas situações que nos foram impostas e que não são para nós. Muitas coisas que nós vivemos não são para nós, mas que aquelas situações que vêm de Deus até nós, nós pedimos força para suportá-las. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós começamos agradecendo. Agradeça. Sempre agradeça, seja grato. Pratique diariamente a gratidão a Deus, pois a gratidão faz as coisas mudarem. Obrigado, meu Deus, por mais este dia, me dado como um presente tão precioso. Obrigado pela chance de viver este novo dia. Eu te agradeço, meu Pai, por todos os livramentos que meus olhos puderam ver e principalmente aqueles nos quais onde eu sequer notei ou fiquei sabendo. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por saber que sou importante aos teus olhos. Eu sou grato a ti, Senhor. Agora convidamos você a deixar aqui nos comentários do vídeo os nossos pedidos e as nossas intenções. Se você se sentir mais à vontade, apresente do seu coração diretamente para o coração de Nossa Senhora agora. Pedimos pela proteção da saúde, que a doença que me causa dores, que me incomoda, seja curada. Que a minha saúde recuperada e que possa estar em condições de viver plenamente a vida como Deus me permitia. Eu peço também pelas dores físicas, psicológicas, as dores que nos atormentam. E olha, a vida é recheada de dores. Mas a vida não é somente feita de dores. Mas elas fazem parte desta vida. Então nós pedimos que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, esteja conosco, assim como esteve junto a Jesus em todos os seus momentos de dores, dores que doeram tanto nela quanto em seu filho. E que como filhos de Maria, saibamos que as nossas dores doem também no coração da Mãe. Assim como ela sentiu as dores do seu filho, nós que nos tornamos seus filhos também, temos a Mãe ao nosso lado, sentindo conosco o que sentimos. Minha Mãe, me ajude a superar estas dores, a vencer estas dores e a aceitar aquelas dores que forem da vontade do Pai para a minha vida. Agora é o momento da nossa conversa íntima e pessoal com Nossa Senhora. Neste dia de hoje, neste domingo, ela vai do seu coração para o Imaculado Coração de Maria. Amém. Legenda Adriana Zanotto E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Deus, que criou todas as coisas, fez-se a si mesmo por meio de Maria Santíssima. Prazer esta de Santo Anselmo e com ela, nós agradecemos a Jesus e a Nossa Senhora por esta oportunidade tão preciosa de estarmos juntos em oração, nesta oração conjunta que fazemos aqui no Momento da Ave Maria. Obrigado a você pela sua companhia nesta edição deste dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. Vamos deixar então pra você o vídeo especial pra você clicar na capinha e assistir conosco a Ladainha de Nossa Senhora das Dores e a oração de Nossa Senhora das Dores pelas minhas dores físicas e espirituais. Aparece agora aqui. Você vai clicar e nós continuaremos por lá. Uma boa noite pra você, fica na paz e até amanhã.